É a final da primeira classe aqui na quadra de vidro da Squash All. Etapa do Paulista, podia aqui participar. Academia sensacional aqui do Felipe Suárez. Jogo do... ainda não tá ali no placar, mas é o Murilo Penteado com o Alisson. Bom jogo aí pra gente sentir. Ali o Felipe, o Pelé de Squash, a galera aí curtindo. Pra mim foi ótimo aqui o torneio, o evento como um todo. Um todo de parabéns.